Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez na minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogado à solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não Quero mesmo é viver pra esperar E esperar e devorar você Quero mesmo é viver pra esperar E devorar você Quero mesmo é viver pra esperar E esperar e devorar você Quero mesmo é viver pra esperar E esperar e devorar você Vou pro intervalo comercial Daqui a pouco eu volto com o último bloco Com o Thierry Peixoto Não sai daí